E muitas pessoas têm dúvida se o Fire TV Stick Lite tem jogos, se roda bem, se fica travando, se os jogos são grátis, são pagos e como que funciona. E sinta, galera, tem como jogar aqui pelo seu Fire TV Stick Lite e gostei bastante da experiência aqui no geral. Entrando aqui na App Store, você já vai ter vários e vários jogos que você pode baixar. Então eu posso vir até aqui na aba de jogos, por exemplo, e aqui eu tenho várias e várias opções. Cross Road, de corridinha, que é o Rio Climb, três da bolinha, outro de corrida. E você tem aqui várias categorias de ação, arcade, aventura, cartas e tudo mais. Então todos esses jogos aqui funcionam perfeitamente, são jogos grátis e como eu falei, funcionam muito bem. O Cross Road aqui, por exemplo, e alguns outros jogos, você consegue jogar diretamente pelo controle aí do seu Fire TV Stick Lite, o que é muito legal. Então você consegue controlar aqui pelos direcionais e também pelo botão aqui de OK, dependendo aí do jogo. E para você que tem um controle, o Gamepad Bluetooth também é possível conectá-lo ao seu Fire TV Stick Lite para jogar e ter aí uma melhor experiência. Então eu tenho aqui o GameSphere T4 Pro, também tenho aqui o Machinic G5 Pro e estou usando aqui o GameSphere T4 Pro no momento e está funcionando aí muito bem. Lembrando que você também consegue instalar o Xbox Game Pass diretamente aqui no seu Fire TV Stick Lite. Já tem vídeo também aqui no canal ensinando todo esse passo a passo. Então indo aqui na tela inicial, entrando nos meus aplicativos, vejam só que eu já tenho aqui o Xbox Game Pass funcionando perfeitamente. E além disso, você também pode instalar jogos antigos, jogos arcade, jogos retro para curtir aqui no seu Fire TV Stick Lite. Então sim, além de transformar a sua TV em uma Super Smart TV, ele ainda funciona como se fosse um videogame. E quando você conecta realmente um Gamepad Bluetooth nele, a experiência fica ainda mais legal. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, comente aí. Lembrando, todos os links importantes para vocês estão na descrição. Também já fiz diversos outros vídeos. Clique aí e continue assistindo e também confira aí na descrição. E claro, se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E claro, se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.